Mano, bazuca é a arma, né velho? É a arma, porque quem não adora uma bazuca, né mano? Hei, amigos! Aqui que fala o Godenot, trazendo mais um vídeo pra vocês, e hoje trago aqui mais um vídeo de Kogama no canal, junto com os inscritos, um mapa chamado Guerra de Times. É um PVP onde eu preciso que os inscritos estejam aqui, a galerinha todinha, os Godenoticos estejam, pra gente tirar um PVP bem legal aí, uma guerra, né? E temos o time azul e o time verde, mas o meu time aqui, a galera veio tudo pra cá, né? Porque eles viram que eu tava aqui, então eu vou mudar pro verde pra dar uma balanceada, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui primeiramente, como a gente faz pra entrar na guerra, ó, liberar a passagem subterrânea. Então vamos entrar aqui, vamos lá, temos aí tempo, né, que é 12 minutos o mapa, então vamos ver quem vai conseguir ganhar aí. Parece que o time, deixa eu ver, o time verde, né, precisa invadir lá a base do azul, então a gente tem que fazer esse paraquedismo aqui, né, que é considerado um paraquedismo no Kogama. Quando a gente pega esse lança-chamas, que faz aí, pra amortecer, né, a nossa queda, ele é considerado como se fosse um paraquedas. Então a gente vai pegar aqui, que tá falando, dica, quando for soltar o impulso, pula junto, fazendo isso pular mais alto. Ah, isso daqui eu já sabia, né, mas aqui tem que tomar muito cuidado pra não cair. Então eu acho que eu tenho que chegar lá na base deles e ter que passar por esses desafios, né, então vamos ver se a gente consegue, né, fazer isso aqui pra gente ser o vencedor aqui. Pera aí, não, não, vou cair, vai cair. Ah, eu caí, será que eu vou cair aonde? Será que eu vou cair no limbo, assim? É, eu acho que eu vou cair no limbo, então vamos ver se eu consigo, é, de novo, né, vamos pegar aqui o jetpack. Beleza, já vai clicando assim, ó, pra ir descendo. E eu tô gostando bastante desse mapa, já é bem interessante essa ideia. Vamos descendo aqui, vamos ver. Nossa, veio, todo mundo veio pro verde, todo mundo veio pro verde. É ruim assim, por quê? Porque o outro time fica, fica fraco, né, não fica balanceado. Então seria mais interessante se tivesse balanceado os times. Mas depois a galera acha que vai aí se dividindo, né, então vamos lá, tentar aqui de novo. Não vamos utilizar muita força aqui no nosso impulso pra não acontecer aquilo de novo, né. Usa aí uns 60%, vai. Ah, vamos utilizar aqui, pronto. Ai, ai, agora eu caí, boa, agora sim. Agora eu tenho que ir até ali. Vamos, você consegue. Beleza. Calma. Ah, eu caí. Mas eu tenho que ir aonde ali? Eu não entendi direito. Eu tenho que pegar aquela pontinha, viu, uma pontinha ali bem interessante. E eu não tô vendo a guerra dos times aqui até agora. Só tô vendo aí essa invasão, tentativa de invasão aí do outro time. Mas eu não tô vendo nada, assim, de guerra ainda, né. Não vi nenhuma pessoa do outro time. Vamos já utilizar aqui o jetpack aqui assim. É um jetpack não, eu vou usar jetpack. É, o lança-chamas pra ir mais rápido. Então vamos pular aqui. Acho que vai ser muito difícil, hein. Por isso que talvez seja isso mesmo pra ganhar, porque tá muito difícil ele passar aquela partezinha. Então vamos utilizar aqui um pouco de força. Nossa, aqui a gente utilizou 90, 60 aqui. Aqui eu acho que eu usei 60 também, ó. 60. Ali que, eu não sei, acho que é 60 ou 70 pra chegar até ali, viu. Mas eu vou utilizar 100 logo. Vamos lá, calma aí. Vai, 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 vai. Você consegue. Ai, por pouco, não acredito. Mas eu vou tentar de novo. Vou tentar de novo, uma hora eu chego lá. Galera, eu consegui subir ali no negócio, mas eu caí. E essa missão acaba aqui? Eu não entendi. Acaba ali? É só isso? Vamos pro time azul. Vamos mudar pro time azul. Vamos dar uma olhadinha então aqui no time azul. Vamos entrar aqui no portal e ver como que é essa guerra, né. Olha aí, ó. O couro tá comendo aqui já. Deixa eu pegar mais bazuca aqui, né. Porque bazuca, você sabe como que é, né. O time verde já está aqui. Meu Deus. Meu Deus. Atirei ali, acabei com a raça do cara. Deixa eu ver. Ah, não. É o meu time que tá atirando. Eu tava confundindo as coisas. A galera tá achando que é PVPzão, assim, sabe. A galera tá achando que é PVP. E parece que tem uma nova arma, né. Parece que tem uma nova arma. E parece que também tem os novos blocos aí destrutíveis. Que eles quebram conforme a gente vai atirando, né. Eu achei bem interessante essa ideia aí. Essa nova atualização aí do Kogama. E tô gostando bastante aí. Dessas coisas que estão acontecendo. Então, vamos matar aqui a galera. Já invadimos aqui a base deles. Vamos acabar com a raça deles, então. Vamos pegar o medkit aqui. Opa. Opa, peguei um negócio amarelo ali que aumenta a minha velocidade. Olha só, hein. Que da hora, hein. Caraca, me senti ali o Sonic. Muito legal esse novo... Esse novo... Como posso dizer? Que é um boost, né. Esse novo boost. Que nos dá aí velocidade. Achei bem legal. Deixa eu ver se encontra ele aqui. Ele é um amarelinho aqui, ó. Quer ver, ó. Eu quero ele. Quero ele. Beleza, já peguei aqui. Nossa, mas já morri aqui. Já morri aqui, mas... Eu vou pegar de novo. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Aí, peguei. Beleza. Vamos pegar a galera que tá invadindo aqui a base. Beleza. Olha lá. Deixa eu sair daqui, porque a guerra ali tá... O bicho tá pegando ali dentro. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui. Opa! E aí, amigão? Nossa, eu não tô acertando ali o cara? Cara, não estou acertando. Acabou minhas balas, mas eu matei o carinha ali. O que que é isso? Ih, tem TNT ali, hein? Tem TNT. Então, vamos tentar evitar isso. Vamos evitar essa TNT. Deixa eu pular aqui. Já invadimos de novo. Olha aí. Que belezura. Vamos matar todo mundo aqui. Sempre pulando, porque é mais fácil para desviar aí das bazucas, né? Dos tiros de bazuca. Ó, matei um ali. Cadê? Nossa, invadimos a base da galera aqui, hein? Invadimos e estamos aí acabando com a raça. Eu quero ali o negócio aqui, o suporte que dá velocidade pra gente. Mas tá meio difícil, né? Pegar esse suporte. Nossa, eu fui aniquilado ali. Beleza, ó, vamos tentar aqui de novo. Peguei aqui a bazukovski, a bazukovski. Vamos lá, então. Cadê? Olha lá. O bicho do coro tá comendo ali. O coro tá comendo. Vamos pegar aquele cara ali, ó. Ó, ó, ó. Não acertei. Mas agora eu vou matar você. Matei. Matei de novo. Vamos invadir lá. Já vai atirando, galera. Já vai acertando o dedo assim, ó. Metendo bala mesmo. Acertando tudo lá dentro. E já vai invadindo. Pum. Já dá aquele surprise assim, malufoca. Aí você entra aqui assim, ó. E aqui assim, ó. Pum. Matei até o transformer ali, né. Só que eu quero pegar aquele negócio interessante lá, que é legal pra caramba. Ali, ó. A gente pega aqui assim, ó. Cadê? Vamos matar aqui a galera. Galera. Cadê a galera? Galera. Nossa senhora. Explodiu o cara na minha frente ali. Jesus. Jesus. Acabei com a raça do cara. Tipo, explodiu o cara sem dó assim, na minha frente, né. Mas vamos lá. Pera aí. Deixa eu pegar outra bazooka aqui. Mano, a bazooka é a arma, né, velho. É a arma, porque... Quem não adora uma bazooka, né, mano? Ih, que... Nosso vencedor é o time azul. Eu sou do time azul. Boa. Então, a gente ganhou, porque tava bem desbalanceado, né. Tava bem desbalanceado. Mas a gente acabou vencendo, né. Isso é bem legal, galera. Vou deixar um link na descrição pra vocês, caso se interessarem em jogar. É bem legal essa ideia aí do tempo. Vocês estarem aí competindo pelo tempo. E o time vencer, por causa que fizer mais pontos. Mas o meu time está muito desbalanceado. A gente tá bem... Com muita gente no time. Então, isso é meio desbalanceado aí, né. Então, tipo... Se você aí tiver interesse de jogar no mapa, o link vai estar na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like. Se gostou, dá mais esse favorito. Não esqueça de curtir a fanpage e me seguir no Twitter, pra você ficar atento a quando eu for jogar. Os mapas que eu for pegar. Porque eu vou estar divulgando lá, beleza? Não tem como mais adicionar pelo Godenote. Está bugado. Parece que o limite aí é 2.500. Se eu passar disso, o Kogama não me deixa entrar mais em mapas. Porque buga. Então, adicione o Anão Velho, que é a minha segunda conta. E eu vou estar acertando por lá, beleza? Vou gravar com ele também. Às vezes, vou fazer umas gravações aí, porque a galera que tem adicionado lá é pra participar também. Então, adicione o Anão Velho, beleza? Mas adicione pelos mapas, porque o limite já passou também de 300. Então, fiquem atentos quando eu for gravar, pra vocês estarem participando. Porque é muito mais legal jogar com vocês. Obrigado a todos, então, que participaram aqui comigo no mapa. Foi muito legal, divertido jogar com vocês. Então, é isso. Um abraço. Até a próxima. E falou!